Amém! É um reconhecido, rendido estou Mocidade canta E a palavra rendido Ela significa que não tem vontade própria Que deixa que o trem tome a sua vontade E é isso que nós sentimos nessa noite Que Deus, Ele possa ser a nossa vontade Que Ele possa tomar conta da nossa vontade Que nós não tenhamos a nossa vontade Mas que Ele tome conta de toda a nossa vontade Foi lido aqui que Ele ia matar uma tempestade E Ele está aqui nessa noite para acalmar a minha tempestade Foi lido aqui, eu vou pedir a oração aqui E nós cremos que Deus é poderoso para cumprir E nessa noite, adore conosco com esse hino De todo o seu coração Vem limpar as minhas mãos Purificar meu coração Que eu ande em tudo E tu tens a mim Aleluia! Oh, 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 oh Eis-me aqui em direção Aleluia! Oh, 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 oh Eu sou meu e tu és meu Seu Aleluia, glória a Deus Meus momentos, eu sou meu Eu desejo que Deus que vem Que sejam todos a ti, ó Deus Oh, 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 oh Desde a ti, rei, te mereço Oh, glória a Deus, glória a Deus Oh, 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 oh Eu sou meu e tu és meu Oh, 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 oh Desde a ti, rei, te mereço Oh, 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 oh Desde a ti, rei, te mereço Oh, 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 oh Eu sou meu e tu és meu Oh, 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 oh Me afirando a ti, Senhor Tive a ti, Jesus E pra sempre cantarei Fazer em ti o meu bem E na minha dor A ti, Senhor Em ti, a ti, eu vou E pra sempre cantarei Fazer em ti o meu bem E na minha dor A ti, a ti, eu vou E na minha dor E na minha dor E na minha dor E na minha dor Eu sou meu e tu és meu E na minha dor E na minha dor E na minha dor Eu sou Deus e tu é Deus A vida do, a ti recebou 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 Aleluia!